A almejada liderança do Capixabão estará à prova nesta sexta-feira. Trata-se do confronto entre Aracruz e Rio Branco no Estádio do Bambu. Observe na tabela. O Aracruz está em primeiro com 23 pontos e o Rio Branco em segundo com 22 pontos. Portanto, esse grande jogo vale o topo da tabela. Então, a expectativa é grande, mas difícil é saber quem é o favorito. O Rio Branco pode ser considerado favorito. O time, que teve momentos ruins no começo do campeonato, deslanchou. E vem passando como um trator em cima dos seus adversários nos últimos quatro jogos. Subiu da quinta posição para vice-liderança, graças aos gols do atacante Evandro, que em quatro partidas já marcou cinco vezes. Além disso, o time vem completo, sem mais desfalques. E tem ao seu lado o peso da camisa preta e branca. Entretanto, o zagueiro Edson Pipoca, apesar de acreditar na vitória, não nos deixa dizer que o capa preto é favorito. Por enquanto, o favoritismo é da Aracruz, eles são líderes, estão invictos. O Rio Branco passou num momento difícil na competição, começamos a não reabilitar. Mas o Rio Branco é time grande na capital, tem time de torcida, torcida sempre comparece. É sempre uma pressão jogar no Rio Branco, mas uma pressão gostosa. E sabemos como que é e sabemos lidar com isso, mas só que vamos para ganhar os três pontos. Sim, o Aracruz também pode ser o favorito. Afinal, é o único time invicto no campeonato. São onze jogos, seis vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Uma invencibilidade para dar inveja a qualquer um. O Dragão do Norte também tem Euler, o atual artilheiro do Capixabão, junto com Marcelo Pelé. E ainda por cima, jogará em casa, ao lado de sua torcida. Mas o goleirão Denis também não concorda com isso. Quer ver? Denis, o Aracruz é favorito? Não, favorito é o Rio Branco. O Rio Branco, o Aracruz subiu esse ano. O Rio Branco é a equipe grande do nosso futebol e favoritismo é todo deles. Tá difícil, viu? E para piorar ainda mais a tentativa de prever o favorito, a partida do primeiro turno entre Rio Branco e Aracruz terminou empatada, um a um. Melhor mesmo é ir ao Estádio do Bambu nessa sexta e conferir de perto o que com certeza será um jogão de bola. É gostoso jogar estádio lotado. Nós sabemos que vai ser um grande jogo. Tem grandes jogadores lá do outro lado. Tem amigos também lá do outro lado. Mas jogam no Rio Branco, tem que defender o Rio Branco. E se Deus quiser, vamos lá fazer uma boa partida. E resultado, vai depender muito de nós também em campo. Temos quem está focado, o time deles é um time muito forte. O professor Franço sempre faz time bom. Conheço bem também. Mas estamos preparados, chega lá e faz um grande jogo. Vai ser um bom jogo. Espero que o Rio Branco não esteja um dia tão feliz como está sendo nas últimas partidas.